Música Após uma discussão, depois de um jogo de sinuca, um homem esfaqueou o outro até a morte. Esse crime ocorreu em janeiro deste ano no Parque Industrial João Brás, aqui na capital. A polícia civil estava investigando e conseguiu prendê-lo esta semana no Distrito Federal. Nós começamos a investigar, descobrimos que o autor tinha sido o indivíduo que havia brigado momentos antes com a vítima no interior de um bar. Uma briga banal, motivada por uma disputa de jogo de sinuca. E depois dessa briga, eles se encontraram novamente em via pública e brigaram novamente. Nesse momento, o autor pegou uma faca, golpeou a vítima várias vezes, a vítima caiu ao chão, levantou, conseguiu correr, o autor correu atrás, esfaqueou novamente a vítima, montou em sua bicicleta e evadiu do local. Fizemos a dirigência e descobrimos que ele estava em Brasília. Junto com a polícia civil de Brasília, nós obtivemos êxito em efetuar a prisão dele recentemente. O procedimento já foi encerrado, enviado ao judiciário e ele pode pegar até 30 anos de reclusão. O procedimento já foi encerrado, enviado ao judiciário e ele pode pegar até 30 anos de reclusão.